Oi gente, eu sou Fátima Castelo Branco, sou cantora, compositora, produtora cultural, faço parte desta associação, nosso Parnaíba Residência, que no passado foi conviver. E nesse vídeo eu quero lembrar a todos que nesse mês de novembro, mais precisamente dia 10, eu acho, dia 9 ou 10, nós recebemos de fato o nosso loteamento. Portanto, assim, estamos de aniversário, fazem dois anos. Nossa primeira diretoria foi muito importante, porque a gente estava literalmente jogados e ninguém queria receber esta associação, a gente não tinha com quem contar. Ou a gente recebia, ou a gente ia continuar na mesma condição de ouvir e fazer esse poema em homenagem a esses dois anos de independência. É um poema amoroso ao nosso Parnaíba Residência. E eu quero ler agora pra vocês. Poema primeiro ao meu condomínio. Gente, esse poema eu já tinha feito. Eu queria colocar o nosso cajueiro e aí eu tive que refazê-lo. Tá bom? Vamos lá. Poema primeiro ao meu condomínio. Meu Parnaíba Residência É de seda branca o concreto e que se ergue. É de sândalo, esse perfume sagrado, que acorda as flores orvalhadas das manhãs. Me lembra o canto de um coral nas catedrais, teu vento azul assobiando melodias. E entre fachadas agrupadas, os seus casais se aconchegam no final de um lindo dia. Se condomínio, lote, o nosso, és o lugar que Deus mostrou-me e a escolhi para morar. Se és meu futuro, eu não sei. És meu agora. E nesta ágora, fontes roubam o meu olhar. Que chova chuva ou faça sol, és belo e altíssimo. Carnalbanamente és símbolo de riqueza. Dormes nos braços do bendito cajueiro E acorda em versos neste poema primeiro. Um pensador foi pelas mãos do artesão Dar nome às ruas Onde pousam em meu refrão Os nossos pássaros, passaradas, passarão Mas estes não Em nossa história viverão Vou repetir essa estrofe aqui Um pensador foi pelas mãos do artesão Dar nome às ruas Onde pousam em meu refrão Os nossos pássaros Passaradas, passarão Mas estes não Em nossa história viverão Desta amiga de vocês Fátima Castelo Branco Meu reconhecimento A todos aqueles Não somente a diretoria Mas todos aqueles Que fazem parte Desse grande complexo Habitacional Tá bom Então, um beijo grande Aqui é o nosso lugar Tá bom Não importa se é condomínio Se é loteamento Se é não sei o que Aqui é a nossa vida Nós viemos pra ficar Se ficaremos Não sabemos O tempo há de dizer E por quanto tempo ficar Como dizia Vinícius de Moraes Que seja infinito Enquanto dure Isso é história Parabéns Feliz aniversário Meu Parnaíba Residence Um beijo grande Minha gente Até o nosso próximo vídeo E aí Que é a nossa vida Que é a nossa vida Acabar É a nossa vida E a nossa vida O caminho